corporal em quantidades que causam risco à saúde, por isso é classificada como doença. Ela também pode ser porta de entrada para outros problemas, como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirma que a obesidade é um dos principais problemas de saúde público do mundo e que mais de 800 milhões de pessoas sofrem com a doença. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2020 aqui no Brasil, a obesidade atinge mais de 25% da população. E esse é o assunto do nosso quadro Mais Saúde de hoje. Mais Saúde. Oferecimento SSG. É saúde para todos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo em nossos estúdios o médico cirurgião gastroenterologista, Dr. Rafael Cassarote. Dr. Rafael, seja bem-vindo de volta. Que delícia recebê-lo aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você estar no convite. Sempre bom estar aqui com vocês. Bom, falar sobre obesidade. Muitas pessoas acham que a obesidade não é uma doença, mas segundo a OMS, já falando, ela é considerada uma doença mesmo. Sim. Em 2013, ela foi considerada uma doença com CID, né? Que é o E66, obesidade por excesso de calorias. E a partir daí que ela foi começada a ser tratada realmente da forma que deve ser tratada, né? Como doença. Bom, você vida com isso diariamente? Todos os dias. Todos os dias. As pessoas te procuram. Eu sei que você faz muito também cirurgia. Isso. Cirurgias de redução de estômago, bariátrica. E qual que é a indicação, por exemplo, para a bariátrica? Porque não é todo mundo, ah, eu estou gordinha, vou lá. Não. Não é isso. É muito séria, né? Para fazer uma bariátrica, né? Muito sério. A indicação tem que ser muito precisa, porque vai mudar toda a vida do paciente. E aí, para aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea acima de 35, com doenças associadas à obesidade, e esses pacientes têm que ter falha no tratamento clínico. Ou seja, já ter tentado. De todas as formas. De todas as formas. E não ter conseguido. E não ter conseguido. Eu quero saber de você. Como que é a sua questão com a balança, a sua questão com a comida? Como você lida com isso tudo? Você considera que você está acima do peso, mas você se considera uma pessoa obesa, sim ou não? Como você lida com isso tudo? Doutor, a gente estava entrando no seu Instagram e a gente viu que existe, na verdade, tipos de obesidade e tipos de fome também, né? Também. Como seria isso? Nós temos que fazer o diagnóstico de obesidade, né? Para começar a tratar o paciente e ver a forma que esse paciente... Qual é o tipo de obesidade desse paciente. E nós temos, em 2021, em Harvard, eles trouxeram um estudo muito importante e foi classificado em quatro tipos de obesidade. Estamos com elas aí. Vamos ver ali, vamos ali no plasma para a gente ver um pouquinho e a gente acompanhar, a gente conseguir entender quais são esses tipos de obesidade. Se você, de repente, se identifica com algum, doutor, o senhor pode ficar aqui, por gentileza. Vamos começar com o cérebro faminto. O que seria o cérebro faminto, doutor Rafael? A partir de 2021, eles classificaram a obesidade com quatro tipos de obesidade. E o cérebro faminto é aquele paciente que já acorda com fome. Tá. Ou acorda no meio da noite para comer. Temos bastante pacientes assim. Aí foi dividido também intestino faminto, aquele paciente que acaba de comer e dali um pouquinho está com fome. Tem um esvaziamento gástrico muito rápido. E nós temos aqueles pacientes que, às vezes, as pessoas brincam, ah, não existe isso, mas aqueles pacientes que comem pouco e ainda ganham peso. E nós temos a fome emocional, que é pacientes que comem por ansiedade, por estresse e por perda familiar, por estar muito feliz. Porém, nunca um paciente vem só com cérebro faminto, só com fome emocional. Então, seria fácil de tratar e a gente não estaria com quase um bilhão de obesos no mundo, né? Então, geralmente, esse paciente vem com um ou mais tipos de obesidade. Por isso que é tão difícil fazer o diagnóstico e por isso que é tão difícil o tratamento. Se você tiver dúvidas, você pode enviar aqui pra gente no 43999520380. O assunto de hoje do Vermais é obesidade. Sim, é uma doença. Você pode fazer sua pergunta pro Dr. Rafael Cassarotti no 43999520380. Você já consegue se identificar e se classificar aqui? Se é o cérebro faminto, se você acorda de noite com fome ou se você acorda com fome na hora que você acordar. Intestino faminto, se de repente, como você falou, é muito rápida a digestão, todo o processo digestivo. Acaba de comer e já tá com fome. Aí, daí já é uma questão fisiológica mesmo. Todos são, né? Todos são. Aí, a gente anda nos tratamentos, a canetinha. Funciona pra todo mundo? Não, não funciona. É por isso? É por isso. É por isso. O antidepressivo funciona pra todo mundo? Não. Não, só pro emocional. É bem... Metabolismo lento. Metabolismo lento, a gente correlaciona muito com a questão de hipotiroidismo. É uma parte que a endocrinologia ajuda muito a gente, assim, nessa parte. A gente faz todos os exames, déficit de vitamina, tudo isso engloba. O paciente come pouco e mesmo assim... Engorda. É um trabalho multiprofissional mesmo, né? Interdisciplinar. A obesidade, pra ser tratada corretamente, ela precisa de equipe. Nutricionista, endócrino, psicólogo, personal. Tem que ser bastante gente pra você conseguir um tratamento adequado pro paciente. E cada caso é um caso? Cada caso é um caso. 43999520380, tem dúvidas? Manda aqui pra gente. Já tem pergunta de telespectador chegando. Vamos ver? Vamos. Coloca aí pra gente, Ferzinha. Olha lá. Oi, Sara, boa tarde. Oi, doutor. Eu nunca tinha ouvido falar desses tipos de obesidade. Achei muito interessante. Cada um desses tipos tem um jeito diferente de lidar? Sim. Tá. Geralmente, como eu respondi, como eu falei ali, nunca o paciente vem com um só. Só com um, né? Às vezes a gente tem que entrar com alguma medicação pro intestino faminto e pra uma fome emocional. A cirurgia bariátrica, ela entra na parte restritiva e na parte de hormônio dos pacientes também. Muitas vezes na cirurgia bariátrica eu preciso entrar com algum tipo de medicação também. Assim, pacientes que vêm fazer a cirurgia bariátrica achando que tá resolvido o problema... Não é assim. Não é assim. Eu conheço muitas pessoas que fizeram e depois voltaram a encortar. Sim. O tratamento psicológico também associado daí também é muito importante. Sim, o tratamento psicológico é o nosso camisa 10. Tá. Pós-cirurgia. Eu dou alto pros meus pacientes após 10 anos. Porque nós temos uma doença crônica que nós temos que tratar de forma crônica também. Depois de 10 anos? Depois de 10 anos. Eu faço retornos precoces até um ano e meio e depois de um ano e meio eu faço retornos anuais com esses pacientes da parte médica, da parte psicológica e nutricional, às vezes até um pouquinho mais próximos os retornos aí. Gente, 10 anos após a cirurgia feita. Após a cirurgia. Uau, gente. Olha aí. Vocês estão vendo que o negócio é muito mais sério, muito mais complexo do que a gente imagina? Vai mandando suas dúvidas pra gente no 439-99520380. Doutor, vamos sentar? A pergunta que não quer calar. Uma coisa é você estar fora do peso. Outra coisa é você ser classificado como obeso. Quando que a pessoa já é classificada como obeso? A partir de um índice de massa corpórea de 30, que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Dando acima de 30, esse paciente entra na obesidade grau 1. Tá. Existem graus? Existem. Grau 1, grau 2, grau 3. Grau 1 até 34,9. Grau 2 de 35 a 39. Grau 3 que é obesidade morta, que já é grave, acima de 40. Grau 5 acima de 50, que nos Estados Unidos é chamado de super obesidade. E grau 6 acima de 60, que nos Estados Unidos é chamado de super, super obesidade. Uau. Tem dúvidas? Manda pra gente, 439-99520380. Você pode participar também via YouTube, arroba RICTV Londrina. Tem mais participação de telespectador? Vamos ver. Acompanha aqui com a gente. Boa tarde, Sara. Primeiramente, você tá linda. Obrigada. Sara, eu vou fazer 44 anos esse mês. Porém, de 5 anos pra cá, passei dos 65 quilos pra 80 quilos. Eu já tentei de tudo, até as injeções tipo diabetes. Já fiz todos os exames, não tenho nada. A não ser fibromialgia. E eu tomo remédios como doloxetina. Essa é a mensagem da Carol. Bom, ela passou de 65 pra 80. Já passou dos 40 anos, que as coisas mudam bastante. Nosso metabolismo muda também. E ela falou que já tentou aquela famosa injeçãozinha, tal da Ozempic, que a gente fala mesmo. A gente fala mesmo o nome. Eu sei que é um nome fantasia, mas a gente fala porque todo mundo conhece, tá na boca de todo mundo. E aí, doutor? Olha, se a gente pensar nos quadros de obesidade, essa paciente provavelmente ela fez tratamento focando em uma coisa só. Tá. Não que se a gente tratar tudo aquilo, a gente vai ter sucesso. Se fosse assim, Sarah, a gente não tinha a quantidade de obesos que a gente tem no mundo. Com certeza. Mas ela já passou dos 40 anos, então tem um pouco de perda de massa muscular. Às vezes, se a gente chegar nisso, a gente pode ter uma resposta boa. Vou te falar de um ícone mundial. Mike Tyson. Todo mundo conhece Mike Tyson. Sim. No auge do Mike Tyson, ele tinha um índice de massa corpórea de 42. E o Mike Tyson era obeso? Não. Não era. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. A quantidade de massa muscular que o paciente tem. Às vezes, é um paciente com os lutadores, atleta de alta performance, tem um índice de massa corpórea alto. E você olha, a pessoa tem um corpo esbelto lá. Sim, e tá super saudável. Super saudável. Uau. Então, essa classificação, ela tem seus erros. Sim, sim. Delicado, né? Seus furos. Por isso que a gente precisa realmente ir até um médico, um especialista, pra conversar, gente. É muito mais delicado do que a gente imagina, tá bom? 43-99-520-0380. Oi, Sara. Você tá linda. Obrigada, amor. Doutor, como saber se eu tô só gordinha, acima do peso, ou se me enquadro como obesa? Porque meus exames estão todos normais, dentro do esperado, pra minha idade. Então, eu sei que estou saudável, apesar da aparência. De quem que é a mensagem? Da Ana, obrigada, Ana querida. E aí, doutor? Olha, gente, há uma coisa, é... Há um fato, assim, das pessoas acharem que os exames estão normais, eu estou saudável. Não. Mas eu volto lá pra 2013, mostrando que a obesidade é uma doença crônica. Então, o paciente, por si só, hoje, às vezes, tem 25, 30 anos, tá obeso e não desencadeou uma hipertensão, um diabetes, entre outras doenças. Mas nós queremos que esses pacientes cheguem a 50 anos sem nada disso, sem hipertensão, sem diabetes, sem nada. Então, exames normais não quer dizer que o paciente esteja saudável. Tá certo. Você pode mandar sua mensagem via YouTube com a gente, arroba rictvlondrina. Vamos ler mais uma mensagem antes da gente encerrar? Vamos lá. Mensagem da Patrícia. Boa tarde, eu sou de 1º de maio. Eu tenho uma fome emocional, muita ansiedade. Em um ano, engordei mais de 10 quilos e não consigo emagrecer. Já fui na endocrinologista, nutricionista, tratamento com sibutramina. Mas agora nada está adiantando. É muita ansiedade. Patrícia Fernandes, obrigada pela sua participação, doutor. E aí? Ela ajudou a gente um pouco, né? Tem uma fome emocional, uma ansiedade, tratou com sibutramina. Então, ali falta algum complemento para nós. Sibutramina é um ótimo, indicação na perda de peso. Mas se nós não tratarmos a ansiedade dela... É, vai ficar mais ainda. Vai ficar mais ainda. Sibutramina, não consegue nem dormir, tadinha. Não consegue nem dormir. E o quadro de estresse, de ansiedade dela aumenta. Gente, muitas pessoas mandando mensagem. Consulte.